Tem a casa da farinha Cheiro dos matos que o vento espalha Recende um tanto em ti No silêncio do curral As aves nas lunjuras Se anunciam Num belo cantar Corre, mocama Abre a janela Deixa seu canto entrar Corre, mocama Abre a janela Deixa seu canto entrar Desço no fio das palmeiras Em balos que o vento espalhou Sonhos de bem querer Quando deito em balanço Imito as ingaseiras Má, ré de engar Não docejar Sem fim Anda, mocama Canta, mocama Canta, mocama Que espreguiçar É bom Vem, amor Vem, amor Vem, amor Canta, mocama Canta, mocama Canta, molenga Que espreguiçar É bom É bom Vem, amor 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 Vem, amor